É o golpe! Pum! Pum! Da perna! Legal que agora é uma... Ai! Se você não é inscrito, se inscreva no canal! Isso aí, pessoal! Se inscrevam e ativem o sininho para receberem as novidades! Siga também no Instagram para poder nos acompanhar mais de pertinho! What's up? Hoje a gente está aqui para gravar um vídeo de Wrestle junto com o meu pai! Então, bora lá! Pedro, let's play! Ok! Então, vamos começar a gravar esse vídeo que é o Wrestle! E eu estou junto com o meu pai! Isso aí, pessoal! Ai, eu estou de mau jeito aqui! Me deu uma pequena lesão aqui, mas estou de boa! Bora! E esse jogo tem minigames? Minigames também, esse jogo tem o próprio minigame dele! Entenderam? Tem o jogo minigame do Wrestle, né? É, que é o próprio... A própria... O próprio nome, né? É, o próprio nome! Aí tem o do tanque, que são uns tanquinhos... Tug table... Soccer... Soccer... Aham! Sumatory... Sumatory... O tug table é o que mesmo? É o da mesa! Ah, legal o tug table! Qual que você quer jogar primeiro? Tanque! Do tanque? Do tanque! Então, bora lá! Você é o azul e eu sou o vermelho, né? É! Esse jogo a gente controla o tanquezinho, né? É, o tanque! E vai... Vamos tentar matar os inimigos? Tá bom! Eu vou matar os inimigos! Ó, matei o verde! Matei o... Matei o... O amarelo! Sai, verdinho! Ih! Tomei! Tomei tiro! Pô! Eita! Ah! Você vai me acertar! Eu sou o azul! Toma, amarelo! Você me... Você me acertou! Sai, amarelo! É! É! Toma! Vou pegar... Eita! Toma, verde! Nossa, eu tô... Beleza, amarelo já foi! Legal que quando você atira, você anda também! É mesmo! E também sai um arco-íris em você! Sai, eu não percebi! Você não percebeu? Olha o meu! Viu? Sai arco-íris! Acabou! Essa... Essa... Partida, né? Fechar a propaganda... De gato... Propaganda de gato... E vamos ver... Ué, por que sempre eu fico em segundo? Ah, mas a gente tá só se divertindo! Não... Não se preocupa com isso, não! Vamos jogar o... O que agora? Third table! Que é muito engraçado! Vai! Legal que agora é uma... Ai, um mil... Ai! O tem que pôr... É tipo... Aquele jogo do... Da corda, né? Cabo de guerra, assim, né? É! Tipo um cabo de guerra... Eita! Ai! Não! 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 Uhul! Ah, voltei! Ah! Não! 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 Eu sou o azul agora e o Pedro é o vermelho! Ah! Bom, eu tô aqui tranquilo? Tá bom! Não! 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 Ah! Ah! Nossa! Saiu sua cabeça! Caiu! Nossa! Agora! Ah! Ah! Não! 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 De novo não! Ai! Tomei dano de novo! Calma! 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 Ai! Calma aí! Eu tô... Super golpe fatal! Oi! Pisei no lado de lá! Calamba! Tá difícil essa, hein? Golpe fatal! Caraca! Tô tomando muito golpe fatal! Esse é o meu golpe fatal! Vai! Ai! Tô travado! Travei! Agora travei! Não! Quase que eu caí de bumbum no chão ali, né? Ganhei! Ganhou! Uhul! Uhul! Parabéns! Eu tive uma ideia! Vai ter tipo uma competição! Tá um a um! Tá um a um! Agora, vamos lá! Bora lá! No próximo, que é o Wrestle! Vamos no Wrestle, então! De dois! De dois! De dois! Ai! Caramba! Agora eu sou o vermelho e você é o azul, né? É isso aí! Agora eu vamo! Não, 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 não! Bati o coco! Ai! Que que é isso? Um cara de bomba! Que que é isso? É uma bomba isso? É uma bomba? É uma bomba! É tipo um cara de bomba aí! Eu sou o azul, né? Eu sou o vermelho! Ai! 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 Caramba! Dei um chute! Ó, eu dei um chute! Não, agora... Legal que... Quem que bateu? Você! Você é o azul? Ixi! 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 Bora lá! Ixi! Não, não, não! Opa! Opa! Tá empatado! Tá empatado! Ah, não! Dessa vez eu ia bater a cabeça, mas aí... Não, não, não! Não, 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 não! Ai! Nossa! Eu quebrei a perna ali! Fiquei entortado ali, você viu? Agora é o super poder da perna! Ixi! Ah, não, não, não! Ai! Dois a um! Dois a um! Você tá ganhando agora no placar geral, hein? Qual que a gente vai agora? Qual o minigame? Vai ser... Soccer! Soccer? Vamos jogar futebol então, hein? Eu sou o time vermelho e você é o time azul! É! Vamos lá, meus molequinhos! Legal que a minha cabeça é de peixe? O que é isso? É, parece um peixe essa touca, a minha é de Papai Noel! Vamos, Papai Noel! Vai, peixe! Eita, o peixe caiu! Ah! Ah, Papai Noel! Não, 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 não! Não, não, não! Nossa, um a zero! Não! Um a zero, hein? Agora tá no gelo! E a... Nossa, eu tenho um cara que tem um... Ah! Não! Nossa! Eu tenho... Epa! O meu carinho tá em cima... Tá em cima! Meu carinho tá em cima do seu... Eu tenho um cabeça com... Cabeça de sapo! Vai, cabeça de sapo! E esse... Eu não sei que cabeça é essa! De... O que? Sapo! Pombo! Parece um... Um Angry Birds! Dois a zero! Nossa! Nossa! Eita! Eu sou... Eu nem fiz gol! Eu sou o Brasil agora! Eu tenho um cara que é de sapo! Ó, o sapo, ele pula muito! É mesmo? O sapo é bom de pular! Ai! Pum! Dei cabeçada! Ai! 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 Meus caras! Pum! Ai! Ai! Bati a cabeça! Ai! Eita! Tá dentro do festa! Que que é isso? Tá lutando? Meu Deus! Ai! É o golpe fatality! Ai! Eu prendi a perna! Ai! Minha cabeça! Ah! Ai! Bati a cabeça! Não! Ah! Nossa! Eu tô dentro do gol ali! Meu carinha sapo, ele é muito bom! Tipo, é como a toca fizesse poder, não sei! Né? Dá poder! Ué! Quando a bola sai! Ah! Deu propaganda! Ó o gato! Aquele era um gato gourmet! Eita! Olha! Falando em gato gourmet! Gato gourmet? É! Eu tô com a toca do gato gourmet! Não sabia que tinha animal gourmet! Pra mim era só comida gourmet! Pum! 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 Não! 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 Não me derruba! Gou! Uhul! Oh yeah! Oh yeah! 1 a 2! Gou! Não! Não! O carinha do gol! Ih! O carinha do gol seu tava lá dentro e... 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 E toma o gol! Toma o gol! Agora vamos! Gou! 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 É o super golpe! Golpe do... Golpe do... Ah! Não vale! O seu carinha sumiu! Meu carinha ele pulou! Seu carinha voou! Voou lá no gol! Aí! É o cara do sapo! O cara do sapo é muito bom, cara! Vai, cara do sapo! Mostra quem que manda aqui! Ai! Ai! Vai, Papai Noel! É! Tem Papai Noel contra o Papai Noel! Eita! A bola saiu! Ih! Eu não liguei pra aquilo! Não liguei! Não liguei! Ai! Bate! Vai! Vai! Toma! Eita! Pulei a bola! Toma! 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 Não pulei! Toma! Olha o meu carinha pulando! Fora a cabeça! Eita! É o peão! É o peão! É o peão! Não! 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 Gol! E você ganhou! É! O futebol tá bom, né? Então o futebol eu ganhei e agora tá 2x2 no placar geral! É! Então... Bora pro... Como que é? Aqui na casinha... Falta esse daqui, né? Esse é bugado, não é? É bugado? Não, vamos! Vamos ver se o do sumô vai funcionar! Funcionou! Vai! Iá! 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 Funcionou! Iá! Iá! Não! Sai! Sai! O que que é isso? Ah! Sai! Ai! Uhul! Ganhei! Calma! Você é um gordo, né? É! O que que é isso? É um tanque? Toma! Ai! Eu dei um fatality? O que que é isso? Caramba, isso foi um verdadeiro fatality mesmo! Ó! Magrinho contra magrelo! Ó, eu dou um soco! 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 Iá! Soco! Iá! Soco! Não! Não! Nossa, o meu ex-carinha é muito bom! É mesmo, parece um ninja, né? Tem uma faixa na cabeça ali... Caiu de maduro! Toma! 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 Pou! 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 Ai! Soco! 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 É! Soco! 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 Agora, abaixa! Nossa, eu sou um... E prepara isso! Ah! Parece que o gordo é mais fraco, né? É mesmo! Ui! Você caiu ali, mas você já tinha ganhado! Caiu de maduro! Quer jogar mais um... Então você ganhou esse da luta também! Aqui, ó! Red wins! É, você ganhou! Você ganhou o da luta e, no geral, você ganhou também de 3 a 2! É, então... Então, espero que tenham gostado! Se você gostou, dá um tapa, um like! Tchau! 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 Vê, essa foi aqui! Ela tá descendo! Ó a Danulé ali, ficou meio de dar coice! Com, 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 com.